Bem-vindos, amigos viciados e fã World of Tanks aqui, quem fala é o Dante e galera, eu fiz duas compras excelentes nessa Black Friday aqui no World of Tanks, eu vou fazer um vídeo exclusivo de quais tanques eu recomendo pra você aproveitar esse saldão aí de tanques, tem bastante tanque bom em oferta, e eu já adquiri dois tanques que eu queria bastante, um deles é o T-34-100 Ragnarok, que é o tanque mencionado aqui nesse vídeo, que eu considero o melhor T-8 do jogo médio, então esse tanque pra mim é meta, disparado, eu adoro jogar com ele, e vocês vão ver aqui essa gameplay, e também tem o T-54-E2, um tanque que eu sempre quis ter, lá no PC ele tem uma versão chamada Renegade, aqui é um pouco diferente porque é o mesmo tanque, só que com canhão autoloader, né? Eu vou trazer também uma gameplay dele, fiquem tranquilos que eu já deixei aqui tudo separado, esses dois tanques já tem gameplays prontas pra fazer vídeo, beleza? E antes de começar aqui o vídeo, gostaria de avisar vocês que cobram alguns vídeos aqui no canal, porque essa semana aí eu fiquei sem tempo pra fazer vídeo, foi porque minha namorada tava aqui em casa, ela ficou vários dias, Então ela sempre vem toda semana, então quando ela vem pra cá, eu prefiro dar atenção a ela do que ficar fazendo vídeo, eu prefiro fazer vídeo quando eu tô com tempo livre mesmo, porque isso aqui é um hobby, pessoal, isso aqui não é um trabalho meu, então quando eu tô com tempo livre eu faço vídeo, agora se vocês estiverem vendo o canal com vários dias aí sem ter algum vídeo, é porque eu realmente tô ocupado, beleza? Ou então porque minha namorada tá aqui, então um desses fatores aí. Então não se preocupem, eu vou deixar pelo menos um vídeo por semana, dois, quem sabe, mas sempre que eu não tiver tempo livre eu vou ficar postando um vídeo atrás do outro em dia seguido, beleza? Então vamos começar aqui na gameplay. Como vocês podem ver, Tier 10, né? Já nessa partida, vocês vão ver aí como esse tanque desempenha contra Tier 10, ele é excelente, Infelizmente, a gente tem que usar bastante balaprime pra compensar essa falta de penetração, que é um defeito dele, esse tanque aqui, ele não tem uma penetração muito alta, ele é 205 na AP e 240 na PCR, então caiu Tier 9 pra cima, você já tem que rodar full a PCR praticamente. Claro que se você encontrar algum tanque frágil, você pode usar sim a balaprime, mas eu não recomendo muito. Recomendo sempre utilizar a PCR porque ela só tem vantagem, né? Além de ter mais velocidade de projétil, tem mais penetração, então é a melhor opção pra você clipar aí os inimigos quando você tá enfrentando o Tier 9 pra cima. Nessa partida aqui, como eu estou enfrentando o Tier 10, já vou pegar uma posição mais alta, né? Pra ter uma visão boa do mapa. Eu já vi que tem um cara ali me marcando, né? Consegui desviar a tempo. Vou dar uma olhada pra ver como é que ele está, e ele tá bem protegido, só a estilharia mesmo que pode acertar ele ali. Eu já tô vendo que tem um leve passando ali, ó. Infelizmente fiz uma burrada, eu não tinha visto. Eu não tinha visto aquele negócio ali, aquela construção, que acabou fazendo meu tanque capotar, né? Lamentável, mas a sorte é que esse cara não aproveitou muito do meu erro. Mas voltando aqui na posição, eu tenho que manter esse flanco aqui seguro, né? Porque tem bastante inimigo neste lado do mapa, então eu tenho que ficar atento. O outro lado, eu poderia até tentar fazer um scout, né? Mas como tem duas artilharias, e a artilharia contra esse tanque aqui é tenso, porque ele perde a tripulação muito fácil. Falando nisso, um defeito muito grande desse tanque aqui é a tripulação e os módulos. Velho, o defeito principal desse tanque, sem dúvidas, é isso. Qualquer tiro que você toma da traseira pra metade do tanque, você pega fogo. Se você não pega fogo, você toma dano no tanque de combustível como eu tomei aí pra esse leve. Então, você tem que ficar extremamente atento. Você pode achar que eu sou um retardado, porque eu não estou carregando um instituto de incêndio automático, citando esse risco. Mas você sabe muito bem que eu sou vida louca, eu prefiro investir ao máximo no meu DPM, então eu coloco ração e também pra aumentar um pouco o meu alcance de visão. Mas em compensação, eu tenho um combate em incêndio na tripulação, então eu não vou morrer se eu pegar fogo, a não ser que eu esteja com pouquíssima vida. Mas se acostume, tá? Em perder bastante tripulante com esse tanque aqui, principalmente se você tomar tiro na torre. Porque a chance de você perder dois ou três tripulantes é muito grande. Esse tanque aqui é muito apertado pra quantidade de tripulantes que ele tem. Tem cinco tripulantes por um tamanho minúsculo desse. Mas já fique ciente que tripulação nesse tanque morre muito fácil. Então eu recomendo demais você usar um kit grande de primeiros socorros e talvez você colocar até um tolerância à dor na tripulação. Seria uma boa pedida. E aí já tem o Shard ali, né? Dando bobeira, chegou ali atrás da pedra. Eu não vou arriscar esse blind aí, porque eu tenho certeza que ele não vai aparecer ali por um bom tempo. Aí ele deu a ré. Só que ele aí deixou somente a espaçada pra fora. Então não deu pra furar. Já vou efetuar logo o reload. Agora falando um pouco do canhão desse tanque, é incrível. Tirando a penetração, ele é incrível. Tempo de mira, ótimo pra um canhão de autoloader. A precisão... Ela trola às vezes, mas eu acho confiável sim. E o intraclip desse tanque aqui é fenomenal. 1.8 segundos pra você conseguir clipar entre cada tiro. Então é extremamente rápido você clipar alguém com esse tanque. É basicamente o mesmo canhão daquele Skoda T-50, só que com menos penetração. Mas basicamente o mesmo intraclip, o mesmo DPM. Porque o DPM desse tanque é excelente. Ele roda 320 de alfa a cada tiro. Eu achava, na época que esse tanque foi lançado, que era 250. Mas não é 320 de alfa. Então é realmente impressionante o canhão desse tanque. 320 de alfa. 3 tiros no intraclip. E ainda clipa em 1.8 segundos. É extremamente forte esse canhão. Muito forte. Se você souber se posicionar, gosta de tanque de suporte e autoloader, mano, você vai se apaixonar por esse tanque, assim como eu. Esse tanque aqui é muito forte. Eu diria até que ele é um pouco apelão. Porque esse canhão aqui é simplesmente incomparável com qualquer outro canhão T-8. Principalmente autoloader. Porque não tem como nenhum autoloader bater de frente contra esse tanque aqui. É muito forte mesmo. Vocês podem ver aí como é tranquilo de manter posição com esse tanque aqui, né. Ele tem uma precisão boa. A penetração dele não deixa tanto a desejar assim, né. Porque pelo fato de ser a PCR e ser uma boa velocidade projétil vai compensar um pouco a falta de penetração. Se fosse uma bala hit, eu diria que aí sim seria bem ruim de 240 de penetração. Ser uma velocidade projétil lenta ia ser muito prejudicial ao gameplay desse tanque. Mas ainda bem que a munição é uma PCR. Aquela 1.3 ali foi traqueada no momento errado. Se ela fosse traqueada um pouco mais tarde, eu poderia clipar ele inteiro aí. Mas infelizmente ele acabou consertando e eu perdi a chance de clipar. Mas é isso aí. Partida tier 10, nada de se arriscar, nada de se expor, manter a posição e sempre clipar quando der. Nada de ficar insistindo em clipar o inimigo, se arriscando à toa, porque você vai perder o seu jogo. O tanque tier 8 tem que ser muito cauteloso contra tier 10, principalmente esse daqui, né, que não tem blindagem nenhuma. Ele tem uma depressão de 8 graus, que é muito bom, né, pra um perfil desse. Eu diria que esse tanque aqui deveria ter 7 graus, mas ele tem 8. Então você consegue fazer até um rudalzinho com ele. Mas claro que você não vai segurar tiro, o mantelete dele não segura tiro. Não confie na blindagem desse tanque, ele não tem blindagem pro nível dele, tá. Mobilidade dele, vocês podem ver aí, ó. Arrancada boa, certo? Só que a manobra dele não é tão boa assim. Já digo que ele tem uma manobra um pouco abaixo da média, só que a velocidade final dele eu diria que é excelente. 53 por hora, baixa até 54, 55 às vezes, mas 53 por hora com essa aceleração eu diria que é excelente pra um tanque com essa proposta aqui. O alcance de visão dele, padrãozinho, nada demais. Coloquei até lentes aqui pra dar aquela melhorada. Peguei essa atilharia aqui, né, pra já ajudar o meu coleguinha ali que tava ali passando mal. Vou tentar buscar aqui o tiro nessa grilha, ó. Ó como a depressão de visão faz a diferença, ó. Graças aos 8 graus eu consegui ter tiro no rolldown contra essa grilha. E aí eu vou dar aquela afastada, né, porque tem uma atilharia nas minhas costas. Trolei ela, né, fui pro outro lado. E a nossa atilharia acabou finalizando, ainda bem. Me ajudou bastante. E eu tô desviando aqui um pouco da rota desse WZ que ele tá me perseguindo. Ele acabou arriscando o tiro ali e perdeu. E aí eu tenho que matar aquela grilha, né. A grilha ainda tá viva. O Shaina parece que não viu a grilha viva, né. E eu vou usar essa carcaça aqui, ó, pra me proteger. Forçar ela a dar o tiro. Pra daí sim eu matar. Mas aí o aliado matou. E agora sobrou o WZ, né. O WZ vacilando aí, ó, dando bobeira. Já vou fazer aquela clipada, ó. Olha a velocidade da clipada desse tanque. Impressionante, impressionante. Já dou aquela recuadinha. Tô na vantagem de terreno. Tô em cima dele. No high ground aqui. E agora é só esperar terminar o reload, né. O reload dele é bem curto. Eu não diria que é um reload pesado. Já vem ele. Eu posso tomar esse tiro, tá. Não tem problema me expor aqui. Porque eu tenho mais HP do que ele tem de Alpha. Tá aí, ó. Só clipar na moralzinha, ó. Pronto. Perfeito. Perfeito. Galera, tanque excelente. Não tá mais disponível pra comprar, né. Porque ele foi a oferta especial da Black Friday da semana passada. Então eu já garanti o meu. Custou, acho que foi 7.800... Não. Foi 7.400 de ouro. Muito boa a aquisição. Excelente. Um dos melhores tanques Tia 8 que eu já joguei. Sem dúvidas, eu vou botar 3 marcas nele e tentar fazer até um ranking aí com ele. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço pra você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.